CD Brasil Ilegal, o Hip Hop com Pedagogia Libertária Muitos acreditam que o conhecimento científico e o capital cultural são adquiridos somente nos modelos formais da educação, escolas e universidades. Nessa análise, predomina a hierarquia do trabalho e do capital e não se reconhece outros modelos populares e educacionais que diferem da educação formal já constituída. Um militante intelectual chamado Maurício Trottenberg denomina de universidades todo o formato de conhecimento, contato com pessoas, lugares, experiências étnicas e religiosas e tudo o que acumula experiência. Dentro da minha trajetória pessoal, enquanto um sujeito histórico, posso relatar que o Hip Hop, o coletivo Cartel do Rap, a favela e o envolvimento com jovens engajados da periferia fazem parte das minhas universidades. Dessa forma, eu entendo o movimento Hip Hop e a música Rap como a ferramenta da pedagogia libertária, essa pedagogia que buscou eliminar as relações autoritárias da educação. O Hip Hop em sua coletividade nada mais é que um movimento juvenil, produzido por artistas que são também por vezes educadores e que também lutam por uma sociedade mais justa e igualitária, tentando romper com as relações autoritárias da sociedade, representada em suas músicas pela bruta força policial. Um pouco da pedagogia libertária está na música forte contundente do Manuseu, ao denunciar o autoritarismo desse Estado burguês na letra da música Pátria Armada. Os MCs conscientes agem como Paulo Freire, que utilizou um método de alfabetização para educar milhares de brasileiros com palavras e realidade do seu dia a dia, trazendo as universidades desses sujeitos para a sala de aula. Os MCs também cumprem esse papel de educadores, conscientizando não só jovens e crianças das periferias, mas toda uma sociedade trazendo palavras e informações do seu cotidiano. Nesse sentido, o álbum Brasil Ilegal de Autoria do Manuseu vem para mostrar que esse CD de música não é só para ouvir e curtir, é mais uma ferramenta da pedagogia libertária que os rappers conscientes vêm se apropriando. Esse CD é o novo olhar desse país de muitas faces. Assim como os educadores Maurício Trottenberg e Paulo Freire, que estão na pedagogia uma ferramenta para libertar, os favelados fazem de suas práticas culturais uma ferramenta de liberdade construída diariamente com sagacidade e sentimento. O Brasil Ilegal veio também para educar e libertar.